Bom, nós tivemos aí o registro das primeiras chuvas, né, chegando ao estado de Goiás, na madrugada de domingo para segunda, foram fortes chuvas que atingiram toda a capital. E nós tivemos aí muitos e muitos casos de árvores que foram lançadas sobre a rede e outros problemas que a chuva traz. É importante um dado a gente levantar que, comparado ao ano passado, as primeiras chuvas que tivemos no ano passado, nós tivemos esse ano 70% a menos de afetação de clientes. Então, isso é importante porque já reverte aí o investimento que tem sido feito na rede de Goiás para que a gente possa, a cada dia mais, trazer e melhorar o serviço que está sendo prestado. José, a gente recebeu ontem uma mensagem do Marcos, ele mora em Jaraguá e diz que eles fazem facção, eles têm serviços para entregar aqui em Goiânia e desde o dia 12 a energia vem caindo, quando volta só chega uma fase, ele falou que eles não sabem mais o que fazer, e eles estão há mais de 26 horas nessa situação. Como é que faz com o prejuízo dessas pessoas? Porque nós sempre ouvimos, Daíne, esse tipo de posicionamento, né? De que vocês estão tentando, claro, melhorar o sistema, a gente sabe que isso leva um investimento grande e muito tempo também. Mas o que a gente diz para essas pessoas que estão tendo tanto prejuízo em um período de recessão econômica como esse? Bom, Mariana, especificamente para Jaraguá, nós anunciamos ontem um investimento de R$ 23 milhões para melhoria da rede na região, aquele cliente que tiver algum problema com o equipamento que queimou, alguma coisa que aconteceu, ele pode recorrer à distribuidora pelos seus canais de atendimento, tá? Vai ser analisado o caso desse cliente e, obviamente, havendo aí o dano comprovado, ele vai ser ressacido pela distribuidora. O que ele tem que fazer para comprovar esse dano? Bom, ele pode registrar isso pelos nossos canais de atendimento, tá? Pode ser pela loja virtual, pode ser pelos canais digitais ou até mesmo pelo nosso call center. Ele vai precisar apresentar aquela documentação que é exigida pela regulação, né? O orçamento daquilo que foi danificado, os valores que ele gastou para poder reparar o equipamento e, a partir daí, a Enio vai fazer uma análise e, em cima disso, vai fazer o ressacimento, tá? José, só que nem sempre a queda de energia é provocada por queda de árvores. Às vezes, nem chove tanto assim para cair árvores e a energia cai. Por que esses investimentos não foram feitos no período da seca, em que não temos tanta chuva assim, tantos problemas, né? Vento forte. Por que isso já não foi feito antes? Bom, a gente vem fazendo investimento, desde que assumimos a distribuidora em Goiás, desde 2017, na ordem de 1 bilhão por ano. Você tem uma ideia? O que se investia antes disso era algo em torno de 200 milhões por ano. Então, nós estamos investindo 5 vezes mais. Um dado importante que mostra que esse investimento tem trago ao resultado é o nosso indicador. Você tem uma ideia? Nós operamos aí, em 2015, a distribuidora operava com 41 horas de DEC, que é aquela média que o cliente fica sem energia por um ano. É a duração disso. Hoje, nós estamos operando em 18 horas. Para vocês terem uma ideia, esse é o melhor indicador desde 2001, que Goiás não tem esse indicador abaixo de 20 horas. Então, isso mostra que o investimento está trazendo resultado. Agora, é uma caminhada. Ainda tem muito a se fazer em Goiás. Eu acho que todo mundo sabe que nós tivemos aí um sistema que, por muito tempo, ficou sem investimentos e que a gente tem continuado esses investimentos justamente para que, a cada dia, essa rede traga uma resposta melhor ao nosso cliente. E já ficamos, infelizmente, entre as piores distribuidoras de energia do país. A gente não quer, com certeza, esse título. Obrigada pela sua participação, José Januário de Oliveira, representando a Enel e falando sobre essas constantes quedas de energia que a gente já está vivendo à medida que a chuva começa. Vamos continuar de olho, acompanhando e, claro, sempre trazendo aqui a posição da companhia de energia. Obrigada. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos.